A Smart TV Samsung de Frame foi idealizada para quem busca um aparelho premium que além de ter uma ótima qualidade de imagem contribua para a decoração da casa Mas será que vale a pena investir em uma TV assim? É isso que você vai descobrir nesse vídeo sobre os prós e contras dessa TV inovadora da Samsung Então marque agora a sua presença meu querido e minha querida com aquele like especial que você sempre deixa por aqui E se é a sua primeira vez aqui no canal ou você ainda não se inscreveu eu convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações Para que seja avisado sempre que tivermos vídeos novos Galera por ser uma TV Smart Premium a The Frame 2021 tem um design elegante e moderno Além de ser super fina com apenas 2,5 centímetros isso mesmo Isso faz com que ela funcione também como uma peça de decoração para sua casa A moldura dessa TV ajuda a criar o visual de obra de arte Transformando a televisão praticamente em um quadro na parede o que é impressionante realmente muito bacana O visual minimalista elegante livre de fios que já virou padrão nas Smart TVs da Samsung também aparece aqui nesse modelo Por poder ficar tão próximo à parede Essa Smart TV não tem entradas para cabo HDMI ou USB na parte traseira galera Ela usa apenas uma entrada especial para conectar a televisão ao One Connect Que é uma central de conexões que liga a TV ao cabo de energia e a qualquer outro tipo de conexão Sendo assim a TV fica ligada a apenas um cabo deixando o visual muito mais clean e livre daquele excesso de fios Que incomodam e deixa o visual bem mais feio né vamos falar a verdade Outro ponto positivo é a tela QLED que tem altíssima qualidade de imagem com contraste e brilho superiores a LED comum A resolução 4K já não é novidade mas é inegável que a tela QLED faz diferença Em relação aí a tela LED convencional né Então esse tipo de tela tem brilho e contraste mais intensos que a LED comum E isso é bem perceptivo nos testes feito com o modelo de 65 polegadas Ela também alcança tons escuros mais puros e essa diferença fica bem visível viu galera Para quem é gamer uma notícia maravilhosa ela também tem 120 Hz de frequência nativa O que faz com que ela seja ideal aí para os games maníacos que gostam de jogar games em elevadas taxas e frames de qualidade E para quem curte assistir filmes e séries de ação também vai ser grande vantagem Já que essa frequência evita aquele efeito borrão na tela né que é bem desagradável Essa TV usa o processador teasing que já é consagrado nas TVs da Samsung e o menu é bem fácil de usar De navegar tá o menu da TV achei bem fácil de utilizar Além disso o processador é muito potente esse processador teasing e então faz com que os comandos Sejam respondidos rapidamente sem sem lag o controle remoto é outro grande ponto e merece destaque aqui Além de ser um passo da Samsung em direção à sustentabilidade né Porque ele é um controle movido a energia solar né Ele tem uma placa solar na parte de trás dele o que reduz aí o descarte e uso de baterias né O que polui também muito meio ambiente uma boa sacada aí da Samsung preocupado com sustentabilidade Ele é um controle bem prático e você pode controlar todos os aparelhos conectados à TV E ele também tem atalhos direto para Netflix, Go, Global Play ou Prime Video E essa TV também é compatível com três assistentes virtuais, Bisbee, Alexa e o Google Assistente A versão de 65 polegadas que foi analisada tem 40 watts de potência Um ótimo, sempre critico a potência aqui das TVs Nesse caso a Samsung acerta porque essa é uma potência suficiente Mesmo para quem tem sala de estar grande ou espaçosa Não vai sentir falta aí de pegada no áudio E além disso a qualidade é muito boa do áudio da The Frame Ela usa tecnologia Adobe Digital Plus e um sistema de som e movimento virtual Que é muito legal que dá bastante imersão aí na hora de assistir filmes ou jogar games A Samsung The Frame tem quatro entradas HDMI e duas portas USB Uma quantidade comum em TVs premium que com certeza vai ser suficiente aí para a maior parte dos usuários Além disso, essa Smart TV tem uma entrada V, uma saída de áudio digital óptica e conexão Ethernet Caso você queira ligar no Home Theater por exemplo Toda a conectividade da The Frame é feita por meio do One Connect O que evita mais uma vez que os cabos fiquem emaranhados e embaralhados no meio do ambiente A The Frame também conta com Wi-Fi 2.4 ou 5 GHz e Bluetooth 4.2 O que vai permitir você conectar aí a TV a dispositivos de som, caixas de som Bluetooth E fones sem fio que muita gente gosta de usar na hora de jogar game O único ponto negativo contra dessa TV Fiquei de falar de pros e contras Mas a TV tem tanto pros que os contras acabam ficando invisível O único ponto negativo com certeza é o elevado preço de lançamento Podendo ultrapassar aí a mais de 9 mil reais de custo Mas por ter recursos avançados Tela que é LED e som potente Essa TV The Frame é indicada para quem busca uma Smart TV Premium e Moderna Além disso o foco desse modelo é no design Já que a TV pode ser usada como uma peça de decoração Por isso, se você pode pagar o preço alto dessa TV Vai com certeza valer a pena, vai te surpreender e não vai te decepcionar E o link de referência com o menor preço Que eu encontrei, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo Espero que tenha gostado O The Frame realmente veio pra ficar E qualquer dúvida, deixe aqui no seu comentário Pois vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau